Boa tarde, pessoal. Então, vamos retomar a nossa aula que a gente estava lendo na última vez. Eu mandei... Boa tarde, boa tarde para todos. Eu enviei as duas últimas aulas para vocês ali no site da escola, se é só vocês pegarem. Espero que vocês tenham visto. Boa tarde, boa tarde para todos. Bom, então, vamos continuar de ontem. E, aos poucos, a gente vai parando para fazer as perguntas. Eu vou... Eu vou... Espera aí, só um minutinho. Vou chegar lá. Vamos ver. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos ver, é esse aqui. Vocês estão todos vendo? Deixa eu ver aqui. Estamos vendo. Só vai compartilhar no modo apresentação. Sim, sim. Vou fazer isso. O problema é que o controle aqui do negócio fica aparecendo no meio e fica me atrapalhando. Espera aí. Ontem não deu isso, não. Bom, vou botar por aqui, sim, talvez, eu acho. Isso. Bom, agora foi. Está todo mundo vendo? Sim, 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 sim. Não é mais para o pessoal. E eu só queria saber se aparece alguma coisa lá em cima cortando. Vocês estão vendo todo o slide, não é? É? Estão vendo todo o slide? Pelo que eu falo no chá, sim. Tá bom. Então, tá. Então, olha, a gente terminou na última... Quer dizer, não terminamos aqui, mas eu vou rever algumas coisas importantes da última aula, né? Então, essas são as medidas um pouco mais recentes, né? Da expansão do universo. Isso aqui é a velocidade de recessão medida através do desvio para o vermelho. E é que é a distância, né? A distância em megaparsec. Lembra que um parsec é mais ou menos 3, alguma coisinha nos luz. Então, vocês veem uma relação bem linear, certo? Que corrobora a lei de Hubble, né? Que a gente já tinha visto que deveria acontecer no caso de uma expansão homogênia isotrópica. Vocês veem que isso aqui vai até para longas distâncias, né? 300 megaparsec são mais ou menos quase um bilhão de anos-luz, tá? E essas são as velocidades em quilômetros por segundo, né? A medida é toda em termos desse Hzinho aqui, tá vendo? Que vocês vão ver muitas vezes, né? E no caso, o Hubble quando fez a medida muito crua, né? A gente já discutiu isso da última vez, ele encontra o H 500, mas hoje em dia o H é por volta de 0,7. Tem uma certa discussão aqui sobre esse valor do Hzinho, mas que a gente vai falar sobre isso mais no final do nosso curso. Então, a rigor, o que a gente tem hoje em dia é um SH zero, que é da ordem de 70 quilômetros por segundo, botando 0,7 aqui, né? por megaparsec, ou seja, a cada megaparsec a galáxia se distancia de nós com a velocidade de 70 quilômetros por segundo. Então, megaparsec, 70 quilômetros por segundo, 2 megaparsec, 140 e assim por diante, tá? Bom, esse H zero, lembra que ele aponta sobre a derivada do fator de escala no tempo dividido pelo próprio fator de escala. Então, ele tem uma dimensão de 1 sobre tempo. E se a gente fizer botar esses valores aqui, vocês podem fazer isso, é muito fácil de ver. Vocês vão ver que o 1 sobre H zero, uma dimensão de tempo, é da ordem de 14,4 bilhões de anos-luz, tá? Que em termos de segundo dá mais ou menos 10 e 18 segundos. Aí é só vocês multiplicarem por C que vocês vão ter aquele famoso raio de Hubble, né? Que vai ser da ordem de 4.550 megaparsec, né? Ou 10 a 28 centímetros. Esses são números para vocês guardarem. Qualquer cosmólogo, vão guardar essas aulas de grandeza aqui, que são grandesas muito importantes, que é a grandeza do H zero. Bom, a gente viu na vez passada também, né? Que você tem essa famosa lei de Hubble, né? Isso aqui é o H, que é o A ponto sobre A, a ponta derivada no tempo, né? A ponto sobre A, então esse é o H ao quadrado. É a soma de todas as energias que você... Dos constituintes do universo. Mais um termo de curvatura aqui, né? Na verdade, menos, né? K positivo é uma geometria tipo esfera. K igual a zero é uma geometria espacial tipo plana. E com o H menos uma, a geometria espacial tipo cela, né? E aí você tem várias componentes, né? Você tem a componente de radiação, que vai com 1 sobre A4. A componente de matéria, que vai com 1 sobre A³. E alguma coisa que faz hoje acelerar o universo. A gente não vai falar muito sobre isso. O nosso intuito aqui é a cosmologia primordial. Isso serve para outros cursos que vão ser dados aí, tá? Mas o importante é que ela seja algo que acelere o universo, tá? E ela só domina mais para hoje, tá? Então, isso aqui a gente discutiu da última vez, né? Primeiro a radiação domina, depois a matéria, e depois a expansão acelerada do universo. Essa coisa é chamada energia escura, né? Essa parte de curvatura aqui, a gente vai ver que ela é praticamente desprezível. Não vai ser importante para nós. A gente vai ver isso ainda, tá? Isso é um resultado da observação, não é um resultado teórico, não. Vamos continuar? Então, a gente pode escrever essa lei aqui. Eu vou juntar todas essas densidades de energia numa única coisa, densidade de energia total, tá? Eu vou chamar de ρ total. E aqui tem o termo da curvatura, né? Aí eu botei para vocês a noção de densidade crítica, que é a densidade que o universo teria que ter hoje, incluindo a constante cosmológica, que pode ser vista como a densidade de energia do lago quântico, para que a geometria espacial fosse plana, né? Para que esse caso fosse igual a zero. Então, se eu botar o valor de H0 aqui, aí eu posso calcular qual é o valor dessa densidade crítica, é só multiplicar, né? Eu não botei o C2 aqui, desculpa. Teria que ter um C2 aqui, mas não tem problema. Poderia botar... Você pode botar tanto a energia em termos de energia mesmo, em unidades de energia, como também em unidades de grama por centímetro cúbico, por isso que o C2 não está aqui. Mas se a gente faz essa conta, essa densidade crítica é da ordem de 10 a menos de 29 gramas por centímetro cúbico. E aí a gente vai definir esse ωI aqui, que é a razão entre a densidade de cada componente e a densidade crítica, chamado ωI. Então, esse ωR é a razão entre a densidade de radiação e a densidade crítica, que o ωM é a razão entre a densidade de matéria sobre a densidade crítica, o V é o do vácuo, que... Isso aqui seria talvez uma outra componente que possa existir, que satisfaça essa equação P igual a W. Isso aqui a gente faz usando aquela lei de conservação de energia. E a gente pode escrever, já que a gente está escrevendo dessa forma, mas a gente define, isso é uma definição do chamado ωK. Isso aqui eu não pude explicar direito. Isso é uma definição desse chamado ωK, para botar tudo nessa forma aqui. E ele é esse valor aqui. É para que se a curvatura for positiva, ele tenha um valor negativo. Se a curvatura for zero, ele é zero. A curvatura do espaço. Repara, uma coisa é a curvatura da geometria espacial, outra coisa é a curvatura do espaço-tempo. A geometria espacial é só uma parte do espaço-tempo, e se K é negativo, tipo uma geometria espacial, é tipo uma cela, então isso aqui seria positivo. Esse ωK aqui, olha, esse H0 aqui, no fundo, é o inverso do rádio Hubble. Eu posso dizer que é RH ao quadrado. E esse K sobre A0 ao quadrado aqui é exatamente a escala de curvatura da seção espacial. ou seja, é o valor a partir do qual a gente começa a perceber a curvatura da seção espacial. A gente vai ver que esse ωK aqui é muito pequeno, tão pequeno que a gente nem sabe direito se esse sinal é menos ou mais aqui. Ele é muito pequeno. Isso quer dizer o quê? que a razão entre o raio de Hubble e a escala de curvatura é muito pequena. Ou seja, o universo causalmente conectado é muito pequenininho em relação à escala de curvatura da geometria espacial. ou seja, é como se a gente estivesse olhando só um pequeno pedaço dessa geometria espacial. Bom, a gente não sabe se ela é... Hoje em dia não dá para saber se esse ωK corresponde a 1K igual a zero, 1K igual a menos um, 1K igual a mais um, porque está bem nesse limite aí do K igual a zero. Se a gente faz isso e separa todos os termos aqui que a gente tem no ρ total, como eu tinha feito anteriormente, aí é um exercício simples para vocês fazerem. A gente encontra que o H2 pode ser escrito dessa forma aqui, onde eu defini essa coordenada SX aqui, que não essencialmente é ligada ao redshift, que é o A zero sobre A. Por que seria o redshift? Porque os comprimentos de onda crescem com o fator de escala. Então, isso é essencialmente a razão entre comprimento de onda hoje de um determinado fóton ou de uma determinada perturbação com a hemológica, é a razão entre o comprimento de onda de qualquer onda que você queira, hoje, com o comprimento de onda no passado, que é essencialmente o redshift. então, em termos desses X, a equação de Friedman fica assim. E com ela, a gente pode calcular a idade do universo, porque lembra, o H é a ponta sobre A. Ele também é mais um exercício que eu deixo para vocês fazerem. Quem é o T? O T, no fundo, é a integral de DT de zero até hoje. De zero até hoje. Vamos supor que T é igual a zero, A de T seja zero. Então, de zero até hoje. Um possível início do universo. De zero até hoje. E aí, quando a gente escreve esse DT, a gente pode escrever o DT como DA sobre o aponto. Eu vou deixar esse exercício para vocês. E depois, quando você... E o aponto, você pode escrever em termos do H que está aqui. Na verdade, fazendo essas manipulações, a gente chega à conclusão que, se a gente quiser saber a idade do universo hoje, é só fazer essa integração aqui. Se a gente diz que a energia escura é simplesmente a energia do vácuo, então, pode até jogar fora esse ômega W aqui. A gente integra isso aqui e a gente calcula o universo hoje. Agora, para isso, a gente precisa saber quem é ômega R, quem é ômega M, quem é ômega K e quem é ômega V. A gente vai ver daqui a pouco quanto é que eles são. Mas, uma vez sabendo deles, a gente pode calcular a idade do universo, desde o momento em que a é igual a zero até hoje. Professor, desculpe interromper. A Ferreira pergunta o que representa um mais W, W, se fala em português, W. É uma potência, olha só. Repara, quando você tem, isso aqui é da matéria, na matéria tem pressão, matéria é usual, tem pressão zero, pressão praticamente zero. Então, W é igual a zero. Substitui W é igual a zero aqui, você vai obter X ao cubo. A radiação, a pressão é um terço de R, substitui W é igual a um terço aqui, você vai dar exatamente o X4. O vácuo, o vácuo, a pressão é exatamente menos R, lembra? A gente viu isso. Tem um W é igual a menos um. Então, põe menos um aqui, X elevado a zero, que é uma constante, então dá um ωV. E aqui eu deixei em geral, uma coisa, mais um fluido qualquer, geral, um P igual a W, eu deixei uma expressão geral aqui. Isso vem dessa, lembra que a gente viu isso? Da conservação de energia. Está aqui, se não me engano, está aqui, dessa coisa aqui. Espera aí. Isso, daqui. Vem dessa relação aqui, ou se quiser, dessa equação aqui. Vocês podem integrar para P igual a W, ou dessa equação aqui. Você faz P igual a W, ou você integra, você vai encontrar aquela relação entre rows e X que eu botei ali. São coisas que vocês podem fazer tranquilamente, exercícios que vocês podem fazer. Não dá para eu fazer tudo aqui, porque senão eu não tenho tempo. Mas é uma coisa bem trivial de fazer. E é simplesmente eu botei esse W aqui porque eu estou colocando a possibilidade de haver um outro fluido que a gente não conheça. Mas, assim, no modelo cosmológico padrão só tem essas quatro possibilidades aqui. Radiação, W igual a um terço, matéria, que vai tanto barions quanto matéria escura, que é W igual a zero, a parte da curvatura, a parte da constante cosmológica, a energia do vácuo, que é esse ômega V aqui, e pronto. Então, quando a gente for calcular o tempo, o tempo, a idade do universo, a gente chega nisso aqui. Posso ter passado mais perguntas, professor? Espera um pouquinho, espera eu terminar isso aí, depois a gente... Espera eu terminar esse tópico aqui, aí eu respondo todas as perguntas, senão eu não consigo chegar até o final, não, tá? Tá bom. Olha, porque, olha só, por que a integral de um é infinito? Porque eu lembro que o x é a zero sobre a, né? A zero sobre a. Então, quando você está no início do universo, o a é igual a zero. Então, x é infinito, é o infinito que está aqui. E hoje, por definição, o a é igual a zero, então é um. Então, essa integral aqui é uma integral que dá o tempo, porque justamente de a é igual a zero até a é igual a zero, que é hoje, que é convencionado o a zero é convencionado no fator de escala hoje. Então, é isso, tá? Agora, se você quiser saber quem é o a de t para qualquer t, aí, olha, em vez de você botar 1, que é o tempo hoje, né? Porque é 1, é você botar x igual a 1, é você botar a igual a zero, que é o a hoje. Aí, você deixa isso aqui solto, tá? Então, fica integral de a sobre a zero até infinito. Quando você faz essa integral aqui, você vai encontrar uma função de t, o a como função de t. No caso de você só ter um fluido dominando, essa integral é muito simples, vocês podem calcular facilmente, tá? Até dois fluidos também dá para calcular, tá? Depois, três aí é só numericamente mesmo, tá? E aí, você pode calcular com a de t, quem é o a de t. E repara que o tempo, ele, a escala do tempo, ó, é o 1 sobre a h0 aqui. Então, essa integral aqui vai ser um número, tá? O tempo total da idade do universo vai ser um número vezes 1 sobre a h0. Então, 1 sobre a h0 é o que dá a escala de tempo da idade do universo, né? Então, 1 sobre a h0 é muito importante. Aliás, em qualquer situação, o h é o que te dá a escala de tempo do universo até aquele momento, tá? Porque sempre vai aparecer isso aqui. Então, para o modelo co-homológico padrão, se a gente fizer essa conta, né? Com, substituir o ômega R, ômega M, ômega K, ômega V, pelos valores que a gente tem hoje, a gente encontra que esse t é da ordem de 13,8 bilhões de anos, tá? E, uma vez que você sabe o ADT, que é fácil obter daqui, pode ser tanto numérico quanto até analítico, se você tem só um fluido dominando, é simples, só lembra, a gente tem aquela relação entre temperatura e fator de escala, temperatura é inversa do fator de escala, tá? É proporcional ao inverso do fator de escala. Então, a temperatura em qualquer tempo dividida pela temperatura dos fótons hoje, a gente vai ver que a gente pode calcular ela, é igual ao fator de escala hoje dividido pelo ar nesse qualquer tempo, que é o famoso x e o x é o 1 mais z, é o redshift, tá? E aí, se você tem um ADT, você pode relacionar o tempo com a temperatura, de maneira bastante simples, que é o que a gente vai fazer bastante vezes aqui, tá? E vocês podem brincar com isso, vocês vão ver que os números que eu vou colocar, vocês podem, todos usando essas relações aqui, vocês podem verificar para vocês ver que os números ali estão corretos. então, é o último slide dessa primeira parte, aí eu vou abrir para perguntas, agora repara o seguinte, uma coisa importante, vamos voltar aqui, voltar nessa equação aqui, quando eu estou hoje, quando eu estou hoje, é quando a é igual a zero, a zero é o fator de escala hoje, então, se eu ponho a, esse é um ADT, se eu ponho a igual a zero, eu estou x igual a 1, e o H é o H zero, tá? Então, eu vou ter o seguinte vínculo, que o ômega R mais ômega M mais ômega K mais ômega V, desculpa, mais ômega V, tem que ser igual a 1, esse vínculo aqui, é o que eu coloquei aqui, ômega M mais ômega R mais ômega V mais ômega K igual a 1, eu botei ômega K em rosa para separar ele bem, esse aqui é o ômega total, que é a quantidade de energia, energia mesmo, não é uma coisa ligada com a curvatura, é energia mesmo, que é a soma dessas três aqui, isso dentro do modelo padrão cosmológico, onde a gente supõe que a energia escura é a constante cosmológica, e aqui o tal ômega K, a gente vai ver que esse ômega K é muito pequeno, então, na verdade, o ômega total das medidas que a gente tem é muito perto de 1, mas a gente vai discutir depois. Então, esse aqui é o resultado que você tem para o fator de escala, o vermelho é que é o modelo cosmológico padrão, esse aqui é o fator de escala, o modelo cosmológico padrão começa de A igual a zero aqui, aí você vê que tem uma expansão desacelerada, porque está vendo, está curvando para dentro, e aí quando a energia escura começa a atuar, o fator de escala começa a acelerar aqui em cima, que é o que a gente observa hoje. Esse modelo corresponde a um ômega M igual a 0,3, porque o ômega R hoje é muito pequenininho, é praticamente desprezível, lembra que o ômega R vai com 1 sobre A4, então hoje ele é muito pequenininho, no passado ele era importante, então é 0,3, praticamente isso, o ômega do vácuo é 0,7, então o ômega K é praticamente 0. Essas aqui são outras soluções que as pessoas acreditavam antigamente, pensavam antigamente. Uma solução que era bastante pensada era uma que você só tinha matéria, não tinha energia do vácuo, então nesse caso para isso aqui ser 1, então o K tem que ser negativo, lembra que o ômega K tem um sinal menos, então o K tinha que ser negativo. Então é uma situação onde você tem só matéria, não tem energia escura, só matéria escura e barra, não tem energia escura, a seção espacial é com curvatura negativa e aí ele funciona assim. Aqui é o caso onde, digamos, a ômega da matéria seja igual a 1 mesmo, é o caso do limítor, e aí no caso ômega K é 0, se o ômega M é 1, o resto tudo praticamente 0, então ômega K tem que ser 0, essa situação em verde aqui, que é o limite entre esse caso e esse agora que eu vou falar, e aqui é no caso onde o ômega da matéria é muito grande, é muito maior que 1, aí nesse caso a curvatura espacial tem que ser positiva para vir com um valor negativo aqui e compensar com uma coisa muito maior que 1 e dar o 1, porque isso aqui é um vínculo, aí nesse caso o comportamento do ADT sai de uma singularidade e ele vai até um valor máximo e volta para uma singularidade de novo. Durante muito tempo até a década de 70 mais ou menos essa possibilidade amarela, verde, azul a gente não sabia qual era, na verdade, aos poucos as pessoas foram vendo, isso aqui é o tempo hoje, somos nós agora, aos poucos as pessoas foram vendo o que? Bom, esse caso aqui, o universo teria que começar há menos de 10 bilhões de anos e o pessoal começou a ver que existiam estruturas no universo que tinham mais de 10 bilhões de anos, então como é que pode ter uma estrutura no universo que tem mais de 10 bilhões de anos e o universo ter menos que isso? Então esses modelos aqui foram pouco a pouco sendo descartados. A mesma coisa é esse aqui, esse verdinho aqui, porque dá mais ou menos uns 10 bilhões de anos. e esse aqui já estava no limite. Então muita gente já estava começando a acreditar, repara aqui o que, já estava começando a acreditar que de repente talvez tivesse alguma outra coisa além da matéria, antes de até descobrir a energia escura, já estava começando a acreditar que deveria realmente existir alguma coisa além da matéria, talvez a própria constante cosmológica, inclusive teve até artigos sobre isso antes de observação da aceleração do universo. Porque aí nesse caso, quando você tem uma energia do vácuo, aí a idade do universo para o passado fica maior, está vendo? Fica bem maior, fica exatamente os 13,8 bilhões de anos que a gente falou antes. Então, já até mesmo antes de observar a aceleração do universo, já havia indicações de que deveria haver alguma forma de energia escura no universo. Mas hoje em dia é o vermelhinho aqui que é o modelo padrão cosmológico. Agora, você vê que no modelo padrão cosmológico, se você extrapola para o passado, porque no passado o que vai dominar é a... Lembra? O seguinte, vamos voltar para aquela equação aqui. Lembra o seguinte, esse cara aqui, o X é a zero sobre A. quando você vai chegando o A perto de zero, esse termo aqui que vai dominando. Esse termo aqui vai dominando. E esse termo aqui implica uma aceleração sempre negativa para o universo. Tem uma equação que vai... Uma das equações que eu mostrei para você vai mostrar que a aceleração, se é radiação que domina, ou mesmo essas duas aqui que dominam, a aceleração vai ser negativa. Se a aceleração é negativa, então, necessariamente perto de A é igual a zero, quando você vai chegando perto de A é igual a zero, a curva tem que ser dobrada para baixo. Se a curva é dobrada para baixo, então, necessariamente ela vai cruzar o A é igual a zero. Agora, cruzar A é igual a zero significa que todas as partículas do universo vão estar a uma distância zero uma das outras. Todas as partículas, todo o universo vai estar concentrado num único ponto. isso é a chamada singularidade inicial. Nesse caso, todas as densidades, a cidade de energia, a cidade de matéria, a curva, tudo vai para infinito. E essa singularidade inicial é que muitas vezes se dá o nome de Big Bang. Essas pessoas chamam de Big Bang simplesmente um momento que o universo é muito quente, mas acho que a maior parte entende Big Bang como justamente essa explosão inicial que, na verdade, não é bem explosão, mas é um momento inicial onde tudo vai para infinito. E a gente vai discutir bastante isso aqui nas próximas aulas. Agora, vocês veem que, indo na direção do passado, o fator de escala vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Se vocês olharem para essa expressão aqui, se o ar vai diminuindo, a temperatura vai aumentando. Então, a temperatura da radiação cósmica, da radiação eletromagnética, do fluido eletromagnético, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E podemos chegar a temperaturas altíssimas, com choques violentíssimos, que vão até destruir os átomos que hoje nos formam, formando um plasma. e, em situações ainda mais dramáticas, até a própria estrutura dos núcleos, do núcleo de hélio, do núcleo de lítio, do núcleo do próprio deutério, vão ser destruídas. E é essas coisas que a gente vai discutir agora a seguir. Está bom? Então, esse é o modelo de fundo, o modelo cosmológico padrão. É o vermelho aqui, que indica realmente que o universo no passado era muito quente e nessas situações de temperatura extrema, vários fenômenos físicos têm que ser levados em conta, entre eles, a formação de um plágio primordial e, antes disso, até uma coisa tão quente que nem os núcleos atômicos estais como a gente conhece, núcleos de hélio, núcleos de lítio, núcleos de ferro, nem se pensar, não deixam de existir. E a gente vai entrar nisso agora. Mas agora eu abro para perguntas para quem quiser fazer. Edson? Sim? Edson Filho, quero perguntar. Pode falar, tá? Edson? Bom... Pode falar, pode perguntar. Não, não sei, não estou contestando, mas o Hernado Oliveira pergunta. Então, a escala de tempo do universo calculada hoje é uma suposição, pois só consideram um fluido dominante, sendo que é possível existirem outras variáveis. olha só, vamos ver aqui, a idade do universo é calculada dessa forma aqui. Quando você faz as várias medidas que a gente vai ver agora, usando as observações cosmológicas, a gente tem uma boa avaliação de quem é ômega R, de quem é ômega M, de quem é ômega K, de quem é ômega V, tem uma boa avaliação disso, supondo que a energia escura, tem uma suposição, que a energia escura é a constante cosmológica. Mas, as observações também indicam que, mesmo que não seja uma constante cosmológica, digamos que não seja esse ômega V aqui, mas seja esse ômega W aqui. As observações indicam que esse W que aparece aqui é muito perto de menos um. é bem perto de menos um mesmo. E aí, é muito perto disso aqui. Mas, assim, para simplificar, supondo que a energia escura é a constante cosmológica, esquece esse ômega W aqui, quando você põe todos os valores aqui, você pode fazer essa integral aqui, numericamente, você vai lá, põe os valores, vocês podem fazer até como exercício, essa integral aqui, e aí vocês vão ver que a idade dá 13,8 bilhões de anos, levando em consideração todas as componentes. Todas as componentes. Não sei se eu respondi a pergunta, se ele quer perguntar mais outra coisa. Não, por enquanto, ele não falou isso, mas, se a Arnaldo quer participar, pode levantar a mão. Agora, Edson, pode falar, tem que se ativar o microfone. Tá bom. Boa tarde, professor Nelson. Boa tarde. Então, eu tenho uma dúvida que eu acho que ela é mais conceitual. O senhor comentou aqui há uns minutos atrás que quando a gente fala de curvatura, a gente sempre está falando de curvatura do espaço-tempo, não é? Calma, tem duas coisas. Calma, calma, são duas coisas. Uma é a curvatura do espaço-tempo e a outra é esse casinho aqui. Esse casinho aqui está ligado com a curvatura do espaço-tempo. Certo. Do espaço-tempo só. O parâmetro de Hubble é que tem a ver com a curvatura do espaço-tempo como um todo. Ele aparece na curvatura do espaço-tempo como um todo. Mas o casinho aqui ele sinaliza só a curvatura do espaço. Pode falar, então. Continua. Não, porque a minha dúvida era exatamente essa, porque quando a gente escuta falar de curvatura do espaço-tempo e olha, por exemplo, para a métrica de Friedman, Lemaitre e Robertson-Walker, a gente vê que o K só afeta, na verdade, a parte espacial. E aí eu tenho essa dúvida conceitual comigo. Onde é que estaria essa curvatura, por exemplo, apenas do tempo? Quando a gente fala curvatura-espaço-tempo, não seria equivalente a falar simplesmente curvatura do espaço? Então, olha só, quando a gente sabe esse escalar de curvatura que ele dá conta de todo o espaço-tempo, esse aqui, tem o hit, mas tem o escalar de curvatura que é o traço do hit. Certo. O escalar de curvatura. Ele tem a ver com a curvatura do espaço-tempo como um todo, do espaço-tempo. E quando você calcula ele, você vai ver que ele tem presente lá o H e ele tem presente um termo desse tipo aqui também, que é um K sobre A2. Então, as duas coisas estão lá, nessa curvatura do espaço-tempo. Acontece que essa parte do espaço, as observações indicam que ela é muito pequena hoje e era muito menor ainda no passado. Nessa situação, então, o mais importante para a curvatura do espaço-tempo é o H mesmo. Certo. Mas, se você quiser ser rigoroso sem pensar em observações nem nada, pensando em curvatura do espaço-tempo como um todo, ele é uma combinação desse termo aqui com esse termo aqui. Com esse termo aqui. No caso, um A e um H são em qualquer tempo. Digamos assim, com esse termo aqui, K sobre A2. Certo. Então, a curvatura do espaço-tempo mistura tanto essa parte espacial quanto a parte do H mesmo. A parte espacial é só essa parte aqui. Certo. Ok? Entendeu? Entendi. É porque essas coisas são um pouco difíceis de visualizar, porque, por exemplo, no caso espacial, a gente consegue visualizar o que seria a curvatura, curvatura positiva, curvatura negativa, o caso plano. Agora, quando vai para o caso temporal, por exemplo, para mim, particularmente, é um pouco difícil imaginar o que seria uma curvatura no tempo. mas é verdade, mas é porque a realidade geral só funciona se você tiver... Olha aqui, deixa eu te mostrar. Ela só funciona como teoria geométrica se você pensar que a geometria tem... se a geometria, se a curvatura é do espaço mais tempo, entendeu? Do espaço-tempo. você tem que colocar o T aqui, senão não funciona. Sim, não pode separar, não? Não, porque, olha só, o Riemann, quando ele descobriu essa coisa de espaços curvos, ele logo pensou, teve a mesma ideia que eu acho, ele logo pensou, olha, talvez a gravitação possa ser pensada como uma teoria geométrica, a grande massa cria curvatura. Só que ele pensava só em termos de espaços mesmo, espaços só envolvendo a parte espacial, não é? Certo. E isso não dá conta, não dá conta da gravitação por uma simples razão. Pensa só uma coisa, quando você larga, quando você está no espaço plano, a questão, a partícula livre, ela não só descreve uma linha reta, mas ela descreve um movimento retilíneo uniforme, tá? Certo. Um movimento com velocidade constante. Quando você larga um objeto num campo gravitacional, só largar ele, largar a queda livre, vertical, ele tem uma trajetória reta também, mas a diferença é que a velocidade não é constante, a velocidade varia com o tempo. Então, uma teoria geométrica onde envolve só o espaço, você não daria conta disso, desse movimento que é retilíneo, mas é curvo num tempo de certa maneira, entendeu? Porque você tem uma aceleração, tá? Você tem uma aceleração. Então, não daria conta disso. Quando você coloca o tempo aqui e aí você faz uma curvatura do espaço-tempo, é que essa variação no tempo da velocidade acaba aparecendo. Entende? Então, é muito importante. E por isso que a realidade restrita vir antes foi importante para o Einstein. A realidade restrita já misturou espaço com tempo. E aí quando ele mistura espaço com tempo, aí generalizar isso para uma geometria curva, onde tem um sinal mais aqui para o tempo, sinal menos para o espaço, foi simples para ele, entendeu? E só assim que a geometrização da gravidade funciona. Certo. Entendi. Muito obrigado. Nada, nada. Ricardo Birito pergunta, dependendo do que seja a matéria escura, essa previsão de 13,8 pode mudar muito? A matéria escura, ela em geral tem a pressão dela, por várias razões, por várias razões observacionais, a pressão dela é praticamente zero. Então, ela vai entrar aqui com esse A-3 mesmo. Então, não vai fazer muita diferença, não vai fazer diferença não. Qual seja a matéria escura, ela como um todo ela entra em uma contribuição que vai com sobre A-3. Então, quando você calcular aquele tempo ali, você faz aquela integral aqui, vamos lá, você faz essa integral aqui, onde aparece o X-A-3 aqui, isso não altera muito. Tem várias quantidades da matéria escura, mas praticamente todos eles entram com esse X-A-3 aqui, entendeu? Então, não altera muito, não. Um complemento a essa pergunta foi feita por Arnaldo Oliveira, dizendo, nesse caso, o universo seria mais antigo ou mais novo? Provavelmente mais antigo, certo? Mais antigo em relação a quê? É. Em relação a quê? porque se o universo for muito novo... Ah, mira, levanta a mão, vou te deixar falar. Levanta a mão, Arnaldo, vou te deixar falar, tá? Sem pena. Pode falar, tá, Arnaldo? Alô? Sim, sim, Arnaldo, estou ouvindo. Eu estava falando dessa questão do tempo. Eu falei assim, ele seria mais antigo do que essa medição que é feita hoje, né? Mas, assim, o que seria mais antigo? O que seria mais antigo? Mais do que 13,8 bilhões de anos. O quê? O quê? Em que situação seria mais que 13,8? A idade do universo, né? Mas, você não está entendendo, porque olha só, a gente tem aqui, tem ômega R, ômega M, ômega K, ômega V, colocar aqui... Para representar esses fluidos escuros, né? Não. Não. Mas isso tudo entra aqui no valor do ômega M. Se você me dá um valor do ômega M, tá? Aí, acabou. Entra tudo no ômega M. É claro, é claro, se o ômega... Eu acho que o cara está entendendo a sua pergunta. Se você, por algum motivo, percebe que você tem mais ômega M que ômega V, aí, a idade do universo pode ficar menor, ou vice-versa. Se você tem mais ômega V que ômega M, a idade pode ser maior. Até coloquei porque menor não faria sentido porque é da idade das estrelas e do tempo geológico. Sim, sim, exatamente. Mas pode ser um pouquinho menor, um pouquinho menor até pode. Tem um pouquinho de espaço. Maior que... Para ser maior, você tem que ter mais ômega V que ômega M. Porque, olha só, a intuição sobre isso... Ômega V, aí seria o quê? Mais energia ou mais matéria? Mais energia escura. Ômega V é a energia do vácuo, da energia escura. A matéria escura está englobada aqui dentro. Desculpa, eu esqueço de colocar o laser ponto que vocês veem meio melhor. Ó, o ômega M ele engloba tanto a matéria escura, que é a sua maior parte, 90% que tem aqui no ômega M é matéria escura e 10% que entra no ômega M é os bairros, a matéria que forma a gente. E a energia escura que eu chamo de ômega V aqui é a energia escura. Então, basicamente, mais ou menos 70%. Isso é que são números aproximados. Depois vocês vão ver os números mais exatos. Então, a matéria escura entra aqui. Se você tiver um pouco mais de energia escura, ômega V, constante cosmológica, do que aqui, digamos que isso vá para 0,72 e aqui 0,28. aí a idade do universo seria maior. Isso é essencialmente porque depende muito dessa derivada aqui, entendeu? Se você tem uma derivada aqui um pouquinho, uma aceleração um pouquinho maior, isso quer dizer que você levou mais tempo, você demorou mais tempo para desacelerar e essa coisa ir aqui para baixo. Não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Então, quanto maior o ômega V ou quanto maior a quantidade de energia escura, mais tempo ela demora para se desacelerar e curvar para o zero. Então, você tem mais tempo de idade do universo. Então, se você quer aumentar a idade do universo, você tem que aumentar o ômega V e diminuir o ômega M. E, outra coisa, esse aí seria o tempo desse ciclo? Não, no caso aqui, o modelo cosmológico padrão, esse é o modelo cosmológico padrão, depois a gente vai discutir outras coisas. No cosmológico padrão que aparece entre os lugares, ele não tem, só tem, é só isso aqui, uma singularidade, um começo de expansão desacelerada, enquanto a radiação e a matéria escura e os bairros estão dominando, a aceleração desacelerada, depois, aos poucos, essa constante cosmológica ou a energia escura começa a ficar importante, aí leva o universo para uma fase acelerada e, nesse caso aqui, se é a constante cosmológica mesmo, vai ficar acelerando para sempre. Não tem, é só isso, não tem mais ciclo nenhum. Aquele modelo cíclico seria eterno, não é? O modelo cíclico é outra coisa, não, aí vai entrar outras coisas que a gente vai discutir mais para diante. E o que eu estou falando aqui é o modelo padrão cosmológico atual, onde você não tem nada além da física relatividade geral, mas nada além disso. Aqueles modelos cíclicos envolvem outra física, envolvem quantização da gravitação, ou envolvem outro tipo de matéria, envolvem muitas coisas diferentes. Aqui é um modelo enxutinho, sem mais nada além do que a gente observa. Então, tá bom, obrigado. Então, nesse caso aqui, não tem, se vocês forem ver qualquer paper, artigo sobre observações do modelo cronológico padrão, é isso aqui que está em jogo, tá? Agora, é claro que você pode pensar em situações onde isso aqui, aí vai envolver uma outra física, onde você vai ter ciclos, onde pode evitar singularidade, que é o que a gente vai ver depois, tá? Tá bom, Arnaldo, entendeu? Entendi, obrigado. Tengo três perguntas mais aqui, mas não sei como você está... está... Não, pode, pode falar, pode falar as perguntas que eu vou mudar o assunto agora, eu vou seguir aqui, ó, essas coisas aqui agora. Tá bom, Lucas Diogo pergunta, em um dos slides, o senhor, estava escrito algo como não tem uma localização para o Big Bang, se você puder comentar sobre isso. É, posso aqui, quer ver? Vamos pegar aquela uma bem antiga, que é dos balõezinhos, né? dos balõezinhos que estão inflando aqui, ó. Repara, para essa galáxia aqui, ó, todas as outras estão se afastando dela, ó. mas para essa aqui também, para essa aqui também, todas as outras também estão se afastando dela. Então, todas se sentem como um centro, mas não há um centro, tá? Ó, você tem que abstrair do caso, porque o espaço é só o que está em cima da bola, tá? Ok? Então, não, para cada galáxia se acha um centro, mas nenhuma delas é um centro mesmo, tá? Entendeu? É, aqui, a realidade está tendo complementos, é que o universo é resultado dessa explosão que foi o Vivan. Então, não tem como aportarmos para o ser e falar, o Vivan foi ali, porque toda a matéria estive concentrada em um único ponto, em um momento, e o que conhecemos hoje é o resultado. É, mas isso a gente vai falar sobre a questão do outro. Ninguém sabe se o universo realmente teve um começo ou não, ninguém sabe disso. É uma coisa que eu tenho enfatizado bastante aqui, vou enfatizar bastante no curso. Mas mesmo assim, a gente vai ver agora que a partir de um certo ponto a gente não consegue mais enxergar o universo, tá? Mesmo que tenha tido ou não tenha tido um Big Bang, em termos de luz, né? A gente não consegue mais enxergar. Em termos de luz, onda eletromagnética, a gente não consegue mais enxergar. Talvez através de outras coisas a gente consiga, tá? Mas em termos de onda eletromagnética, não. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Essa recente pergunta, professor, por que quanto maior o campo gravitacional, mais devagar o tempo passa? Isso aí, deixa eu pensar uma maneira de explicar isso aí, isso aí é, porque quando você está maior o campo gravitacional, é como se você estivesse com maior aceleração, maiores velocidades, e se lembra que na realidade restrita, se tem um cara viajando com velocidade em relação a mim, ele vai e volta, lembra? O filme Planeta dos Macacos, vários filmes de ficção científica falam sobre isso. Se você pega um análogo, vai e volta, ou seja, sofre uma aceleração, a realidade restrita mostra que o seu tempo vai ser menor. Então, se você está no campo gravitacional forte, você está sofrendo acelerações fortes. então, o tempo vai passar mais devagar também. Ele quer participar, tá? Vou deixar, vou habilitar ele, tá? Por se acaso, eu não leí muito bem a pergunta. César, pode participar. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Justamente isso que eu estava pensando, que eu gostaria de perguntar para o senhor, justamente com relação à aceleração. Eu tento imaginar, não sei se a minha analogia é correta, se, por exemplo, se a gente tivesse o mesmo planeta Terra, enfim, com as condições que nós temos hoje, se você deixar um corpo cair em queda livre, vertical, e se a gente tivesse um planeta parecido com o nosso, só que com 10 vezes o nosso campo gravitacional, vamos colocar assim, aí o tempo passaria mais devagar, justamente porque os objetos acelerariam muito mais rápido. Seria isso mesmo? É, mais ou menos, é por aí mesmo. é por aí. Ah, entendi. É por aí sim. É esse raciocínio, mais ou menos, né? Não é exato, é um raciocínio intuitivo, porque não é exatamente como uma aceleração, mas intuitivamente é isso mesmo. Sim. E funcionaria também, funcionaria não, funciona também a nível atômico? É por isso que a gente pode assumir como... é porque a gravidade afeta tudo, a gravidade afeta tudo, então afeta também, qualquer relógio vai ser afetado pela gravidade, tá? Então, no nível atômico também, as frequências mudam, tudo muda. Entendi. Tá ótimo, muito obrigado. Faltam duas perguntas. No modelo... Piero Molinari pergunta, no modelo cosmológico padrão, a aceleração cresce indefinidamente com o tempo. Isso é observado experimentalmente. É, então, o pessoal está vendo, exatamente, vamos lá, vamos voltar naquela... O que o pessoal está vendo é que tem uma aceleração hoje, tá? O que vai acontecer no futuro a gente não sabe ainda. Tem muitos testes para saber o que vai acontecer no futuro, tá? Então, o que a gente está vendo é que está tendo uma aceleração que já existe desde algum tempinho atrás e está acontecendo agora. Agora, se for a constante cosmológica, que é a coisa mais simples, a aceleração vai sempre existir, tá? Sempre existir. Agora, se o que está causando a aceleração do universo é uma outra coisa, é um outro campo, aí pode ser que ela pare de acelerar o universo porque muda de comportamento e aí vai acontecer outra coisa. Aí tem vários modelos alternativos, entende? Esse modelo vermelhinho aqui é supondo que a energia escura é a constante cosmológica, ou seja, é uma coisa onde o ômega V aqui aparece constante sem nenhum X, entende? Então, se você olhar para cá, se você olhar para cá, para essa equação aqui, aqui é o A₀ sobre A. Quando o A₀ é hoje, quando A é igual a zero, está tudo bem, X é igual a 1. Mas quando o A vai crescendo, fica maior que A₀, ou seja, para o futuro, quando o A é maior do que hoje, aí esse número vai ficando menor que 1. Se esse número vai ficando menor que 1, vai ficando menor que 1, vai ficando menor que 1, o X₄ é menor que 1, X₃ é menor que 1, o X₂ é menor que 1, mas o ômega V não depende de X, o ômega V continua lá. Então, cada vez mais o ômega V vai dominar. E aí, portanto, no caso de ser realmente a constante cosmológica, vai acelerar e deve para sempre. Agora, se for outra coisa, pode dar outra coisa. Professor, como está o tempo? São 2h21, faltam três perguntas. Pode fazer, pode fazer. Tá, então, Tiago Abreu pergunta, mas, na analogia do desenho da espação do balão, o centro geométrico do balão não seria o centro do BIPA? Não, aquele centro geométrico, não existe, vocês têm que abstrair disso. O espaço é só a superfície do balão. Não existe dentro e fora. O espaço é só a superfície do balão. Não existe dentro e fora. Esquece dentro e fora. E Gaur, e vou a Benate, pergunta, professor, essa expansão que falamos do universo acontece dentro da onde? Para onde ele expande? É o próprio espaço, não tem para onde, é o próprio espaço que vai se criando. Não tem para onde. É o próprio espaço que vai aumentando, vai criando. O espaço e o tempo vão sendo criados. Vinícius Adralo, quer falar? Pode falar, Vinícius? Vocês me escutam? Sim, sim. Boa tarde, professor, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Eu acho que, não sei se eu, com a licença do senhor, se eu posso ajudar nessa questão do centro, é que a ideia, assim, do Big Bang, é que eu acho que o próprio espaço é criado no Big Bang. Exatamente. De alguma coisa que acabou de ser criada. É, exatamente. E também a isotropia, se você tem uma invariância perante rotações, que é o caso da isotropia, como os dados experimentais indicam isso, eu acho que não tem como você pensar num centro, em alguma coisa que é isotrópica. Exatamente. que essas duas coisas auxiliam. O fato do próprio espaço estar sendo criado e o fato da isotropia. Eu acho que é isso, não? É, está certíssimo. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas é porque as pessoas, quando olham aquela figurinha da esfera... Na próxima vez, eu vou botar uma outra figura que talvez fique mais clara. Quando as pessoas olham aquela figurinha da esfera expandindo, as pessoas sempre pensam no que está dentro e no que está fora da esfera. Mas o que está dentro e o que está fora da esfera não existe, não é nada. vocês têm que ter essa abstradição. É igual a surpresa na primeira aula, né? O universo é o nosso próprio observável. Não tem como a gente saber o que está dentro e o que está fora porque nós estamos nele. Exatamente, exatamente. Tudo bom, Vinícius? Agora é a vez de análise. O jornalismo tem que apresentar, tem que habilitar. Última pergunta, eu vou já mudando aqui os slides, enquanto isso. Ok? É, a última pergunta é a Arnaldo. Então, Arnaldo, vai fazendo a pergunta que eu vou mudando aqui. Professor, é o seguinte, eu também estou na mesma dúvida do pessoal. É que é o seguinte, se não tiver um centro, como é que você fala que existe uma singularidade? Não, porque realmente a singularidade é uma coisa muito esquisita, mas é o que acontece. Tem que ter um lugar para ela, não faz sentido. Não, não tem nada para ela. Tudo bem, é verdade. Por isso que a singularidade é uma singularidade. Mas a ideia é o seguinte, não tem nada e, de repente, surge tudo. É. É isso mesmo. É o problema do nada, não faz sentido. Pois é, exatamente. Esse é o problema da economologia, da singularidade. Ninguém entende o que é isso. Por isso que... Cíclico, aí ele cria e destrói, mas aí faz sentido. Agora, se ele não cria do nada, não faz sentido. É, mas é isso mesmo. Você tem toda a razão. Mas é isso que a gente vai discutir. Acho que na próxima aula, não sei se vai dar tempo hoje, mas é isso que a gente vai discutir. Então, está bom, obrigado. Porque realmente esse é o problema básico do modelo cosmológico padrão, a singularidade, que é incompreensível. Tem toda a razão. É, aqui tem uma última perguntinha. Não sei se, mientras você estava com o seu slide para responder. Aqui, Lucas Diogo disse, poderia dizer, então, que o dentro do balão seria o passado e o fora... Não, não. Não, dentro do balão não existe. Não existe. No determinado momento, dentro do balão é... É não existência. Só existe a superfície do balão. Só existe a superfície do balão. Uma esfera... Lembra quando eu botei a esfera tridimensional? Eu botei um espaço de quatro dimensões. Mas só existe a esfera mesmo. O resto não existe. Então, não existe dentro nem fora. Aí o balão vai enchendo, ele próprio vai criando espaço. O que está dentro, fora do balão, não existe. tá? Depois, a próxima vez, eu ponho uma outra... No caso do plano... Vai ser dois e meio. É, vamos lá. Vamos seguir em frente, então. Então, pessoal, aí lembra que eu falei, então, da situação onde você voltando, a gente volta para o passado, a temperatura fica muito alta, e aí todas as pessoas começaram a pensar, temperaturas muito altas, você pode ter situações de... As coisas são tão densas e os choques tão fortes que a própria estrutura dos átomos se quebra. Porque se você manda dois átomos de hidrogênio colidirem com muita força, você acaba arrancando um elétron do átomo de hidrogênio e ele fica ionizado. Isso se faz no laboratório. Então, as pessoas começaram a pensar que poderia, no passado, onde a matéria do universo estava muito concentrada num volume pequeno, esses choques serem tão intensos, que não existiriam átomos, haveria choques tão fortes entre átomos de hidrogênio e átomos de hélio que os núcleos estariam desgarrados dos elétrons. Então, seria um plasma. Um plasma é exatamente isso. E, nessa situação, você teria esse plasma vivendo em equilíbrio com uma radiação eletromagnética. Vocês sabem que partículas carregadas criam radiação eletromagnética. Então, estariam em comunhão com essa radiação eletromagnética. Então, isso estava começando a ser pensado. Mas aí teve uma coisa muito... Antes até das pessoas pensarem nisso, que é uma coisa que ninguém fala, mas eu acho importante pensar... Ah, porque vocês já devem ter ouvido falar do Penzias e Wilson, que observaram a radiação de fundo córrego. Na verdade, o primeiro cara que observou isso, em 1941, foi esse canadense aqui, Andrew McKellar, que ele observou que o decaimento do CN, que deveria... na nossa galáxia mesmo. Professor, disculpe que... Você está falando já... Eu pensei que você estava fazendo um comentário, mas... Porque a gente não está... Pelo que eu vejo, você está falando com slide já, né? Mas a gente não está vendo. Você não está vendo slide, não? Não, não, não. Pensei que você estava fazendo um comentário. Não, mas... Não, eu estou falando geral, mas... Deixa eu ver. Está ok, vou botar, vou botar. Mas até agora eu não usei slide nenhum, não. Ah, então está bom. Então está certo, porque a gente estava comentando. Não, mas eu vou... Deixa eu ver aqui. Vou botar stop share, depois vou share de novo, tá? Ok. Mas até agora eu não tinha... Eu estava parado no mesmo slide. É até bom que você não tenha ouvido, porque eu não falei nada sobre ele. Não, eu pensei que você estava fazendo um comentário, que o pessoal estava achando. Não, estão vendo agora? Quando começou a señalizar algo de alguém, e eu... Ui! Vocês estão vendo agora, não? Ainda não. Estão vendo agora? Agora temos. Andrew McKellar. Isso, exatamente. Estão vendo, né? Então está bom. Você pode colocar... Modo apresentação, por favor. Vou botar. Vou botar. Agora está tudo bem, né? Agora está todo mundo vendo, né? Mas eu não saí disso aí, não. Então, isso foi tudo para introduzir esse carinha aqui, que esse carinha, antes das pessoas até pensarem nessas possibilidades que eu estou falando, ele observando o decaimento de moléculas na nossa galáxia, ele percebeu que essas moléculas, esse decaimento, era causado pela excitação dessas moléculas devido à presença de uma radiação de corpo negro com temperaturas de 2,3 Gal-Kelvin. Então, esse cara, já em 1941, o que ele viu? Ele viu que essas moléculas de CN, elas estavam irradiando por causa... porque elas estavam sendo excitadas a um nível energético superior, que aí depois o elétron decaía para o nível mais baixo e aí emitia uma radiação. E, por essa diferença de nível atômico, ele podia calcular qual seria a energia desses fótons que excitavam essa molécula e até uma temperatura associada, que ele associou a 2,3 Gal-Kelvin. E, como era isotrópico, ele pensou que era uma radiação de corpo negro. Então, esse cara publicou isso em 1941. Na verdade, ele foi o primeiro cara a detetar a radiação de fundo. Só que isso era em plena guerra, em plena Segunda Guerra Mundial. Ninguém deu bola. Ninguém deu bola. Só hoje que as pessoas foram atrás e viram que esse cara já tinha detetado a radiação de fundo. Bom, mas isso ninguém sabia. É só uma coisa histórica. A evolução disso é a seguinte. Esse cara, o George Gamow, justamente pelas considerações que eu falei para vocês, ele dizia o seguinte. Bom, então existe uma época... Essas temperaturas foram calculadas só depois, como descobertas. Então, ele dizia o seguinte. No passado, os núcleos atômicos, os elétrons, estavam separados porque o universo era muito denso. Então, havia muitos choques entre os átomos. Então, eles estavam separados. Então, o próton está em vermelho, o elétron é azul. Eles são partículas carregadas. Então, eles interagem muito fortemente com a luz. Olha, isso aqui é a luz. A luz fica se chocando com prótons, elétrons ficam se chocando assim. Então, o livre caminho médio da luz é muito pequeno. Então, isso aqui é um plasma. O verdinho aqui é um plasma. Aí, a partir do momento que o universo vai expandindo e a temperatura vai diminuindo, aí, os prótons começam a capturar os elétrons. E aí, formam átomos neutros, o hidrogênio neutro. Quando formam átomos neutros, que têm carga total zero, os fótons já não interagem muito, não interagem quase nada com os átomos de hidrogênio. E aí, eles ficam livres. Eles ficam livres. Então, esses fótons aqui são remanescentes dessa época, desse plasma, de grandes, grandes choques, que depois que eles se combinam com os átomos de hidrogênio, essa radiação segue em frente. Então, George Gawler imaginou que deveria existir uma radiação eletromagnética permeando o universo, que ela deveria sobreviver até hoje, que seria um retrato dessa época remota. ela deveria ser uma radiação de corpo negro com a mesma temperatura em todas as direções, porque está supondo isotropia. O pessoal acreditava que o universo era isotrópico. Mas isso aí, repensamentos posteriores, deveria também haver pequenas flutuações dessa temperatura devido ao fato de o universo não poder ser perfeitamente homogêneo. Por exemplo, digamos que essa aqui seja a superfície onde acontece essa comunhão entre elétrons e prótons formando os átomos de hidrogênio e a partir daqui os fótons estão livres. Digamos que essa aqui seja essa superfície aqui, que se chama superfície de último espalhamento. A última vez que o fóton se espalhou com um núcleo de... com um próton, última vez, superfície de último espalhamento. Aí esse fóton ficou livre, ele veio até nós, somos nós aqui na Terra, olhando para essa superfície de último espalhamento. Less scattering surface. Agora, tem uma coisa, é claro que nessa região aqui a distribuição de matéria no universo não pode ser completamente homogênea, porque o universo não é. A gente sabe que o universo não é homogêneo, senão a gente não estaria aqui. Eu sou uma... Todos vocês, todos nós, somos aglomerações de matéria em certos pontos, a própria Terra, o Sol, o universo não é. Na verdade, ele não é estritamente homogêneo. E as fontes dessas inomogeneidades já deviam existir por aqui. Deviam ser pequenas sementinhas inomogêneas que, com o passar do tempo, com a expansão do universo, por causa da atração gravitacional, a gravidade é sempre atrativa, elas foram crescendo e se transformando nas aglomeradas galáxias, nas galáxias, nas estrelas, nos planetas e tudo mais. Mas elas tinham que já existir nessa época. Bom, se elas existiam nessa época, o que acontece? Se você vê um fóton daqui, ele pode ser, se ele vem daqui, nessa região, se aqui tem um pouco mais de densidade do que aqui, esse fóton vai ser um pouco, a energia dele vai ser um pouco sugada pela gravidade dessa região em relação a essa. Então, ele pode ter uma temperatura um pouquinho menor do que essa. Então, para o universo ser exatamente como a gente é, não como a gente vê hoje, tendo toda a existência da Terra, das galáxias e tudo mais, essas pequenas inomogeneidades deveriam existir lá nesse passado. Então, a temperatura deveria ser bastante isotrópica, mas com pequenas flutuações de temperatura devido à existência dessas pequenas inomogeneidades na última superfície de espalhamento. então, o que se prevê teoricamente é que deve existir uma radiação de fundo cósmica, tipo de corpo negro, que a gente deveria poder observar, ele é basicamente isotrópico em todas as direções, com pequenas diferenças de temperatura, dependendo do ângulo que você olha. essa temperatura aqui deveria ser um pouquinho menor do que essa aqui. Então, isso é a visão, a previsão teórica disso tudo. Agora, vamos pensar nas observações. Todo mundo entendeu essa previsão teórica aqui, o que está acontecendo aqui? Isso é muito importante para o futuro. alguém tem perguntas sobre isso? Aqui tem uma pergunta, se alguém quer levantar a mão para que seja mais rápido, por favor. Mas, vou ler a pergunta primeiro do vídeo mesmo, por favor. Professor, o modelo cosmológico padrão prevê o valor da temperatura observada para a radiação cósmica de fundo ou é um parâmetro determinado apenas por observação? Na verdade, ela vai ser determinada pela observação. Mas, assim, você poderia, dado o tamanho do universo, as escalas, aquela relação entre temperatura e fator de escala, você podia estimar um pouquinho. O Gamalb estimou essa temperatura de 10 graus Kelvin, mas essa é muito errada. 10 graus Kelvin. Mas, hoje em dia, a gente sabe que é 2,7 graus Kelvin. Depois, teve previsões de 5 graus Kelvin. Mas, era tudo em volta por aí, sabendo o H0, a gente tem, mais ou menos, uma previsão de como o universo se expande e a gente pode ter, avaliar pelo menos a ordem de grandeza da temperatura hoje, mas com precisão só mesmo pela observação. Alex Canuto, pode falar, tem uma pergunta. Alex, desativa o microfone, Digo, desbloqueio. Boa tarde. Boa tarde, sim, sim. Professor, a respeito dessas flutuações da radiação, a gente tem aquela imagem, eu acredito que seja da Terra, eu queria entender como é que é medido essa radiação, porque percebe que ela tem realmente umas flutuações, um pouco laranjada, vermelho, até azul, aí forma como se fosse uma linha no meio. Eu vou falar sobre isso. Eu acho que vai chegar a isso ainda, né? Vou falar, vou falar sobre isso, tá? Beleza, obrigado. Vou falar agora, inclusive. Beleza, obrigado. Tá bom. Tem outra pergunta aqui, se você quiser. Última, tá? Exato. Essas, agora eu tenho um programa para ler, inhomogeneidades, podem ser relacionadas com a transição de fase forte? Pregunta Vinícius Aldera. Não sei se... Então, não sei se eu entendi, mas pode ser, mas na verdade elas têm outra origem. A gente vai discutir isso, tá? Pode ser que a transição de fase pode afetar um pouquinho essas inhomogeneidades. Mas elas têm uma outra origem. Na verdade, é de flutuações quânticas de um vácuo. A gente vai ver isso, tá? Ó, pessoal, vamos continuar, porque são 2,40. Eu vou segurar vocês para o final. Vamos lá, vamos lá, vamos continuar. Então, aí vem as observações, aí veio o Penzias e o Wilson, que eles tinham uma antena lá da IBM, né? Não me lembro mais. E aí, bom, eles tinham um resíduo que eles não conseguiam tirar, eles não sabiam bem quem que era. Aí eles foram a Prins, o pessoal de Prins, falou, isso deve ser a radiação de fundo, tá? E aí, essa é a observação do Penzias e o Wilson. Na verdade, eles só observaram essa radiação nessa frequência com essa intensidade. E aí, como a teoria dizia que deveria ser uma radiação de fundo, eles colocaram... Paula. Desculpe, interromper, você podia colocar o Leis em Ponte? Hã? O Leis em Ponte? Sim, claro, claro. Sim, claro, claro. Desculpa, eu sempre esqueço, bom se lembrar. Aqui lembrou um dos meninos. Tá, tá legal, eu sempre esqueço. Então, então, esse é o Penzias e o Wilson, né? Que eles descobriram meio por acaso, e eles observaram um fóton com essa que eles não conseguiam nunca tirar, tá? Estava lá sempre presente e era mais ou menos isotrópico, com essa, nessa frequência e com essa intensidade. E aí, o Wilkins e outros caras lá de Penzias, mais teóricos, o Wilson também, mostraram, bom, se é uma radiação de fundo, um gráfico de radiação de fundo que bate aqui, é com essa temperatura aqui, e aí eles botaram, viram que essa temperatura da radiação de fundo devia ser 3,5, mais ou menos, um grau Kelvin, tá? Isso foi a primeira observação. Depois, as pessoas foram fazendo outras observações, usando balões e tudo mais, até que, finalmente, esse satélite Kohlbe aqui, tá? Ele descobriu, ele, justamente, porque estava fora da atmosfera, ele pôde medir várias outras frequências e ele chegou nessa figura aqui, que é exatamente uma radiação de corpo negro bastante boa, tá vendo? Isso já em 92, tá? E aqui vocês veem o aspecto do Kohlbe, esses erros aqui estão multiplicados por 100, e, na verdade, essa é a melhor figura de corpo negro que existe, que a gente consegue ter. ninguém consegue no laboratório fazer um corpo negro tão perfeito quanto esse, tá? E essa aqui é a temperatura já medida pelo Kohlbe, tá? Mas isso já, a precisão já está maior do que isso, porque esse Kohlbe de 92, aí tem os atletas de Pong, agora de 2010, por aí, tá? E, bom, então, é... Então, vamos ver, a temperatura dessa radiação hoje, Agora é medida com bastante precisão, última medida, né? É com essa precisão aqui, tá vendo? Tá? A gente pode, com essa temperatura, a gente pode, você lembra, gente, que a gente pode... aí como é que a gente chega à temperatura, ou seja, ao tempo em que essa radiação foi emitida? Aí a gente tem que recorrer a uma coisa que a gente vai ver, por que que é esse valor aqui, a seguir, tá? Essa aqui é a razão, o número de barra sobre o número de fótons no universo hoje, tá? Na verdade, é um número que se conserva, né? Esse é o número de fótons, é a densidade, né? Número de fótons sobre o número de barra sobre o número de fótons. Então, vocês veem que tem muito mais fótons do que barra no universo, tá? Muito mais fótons do que barra no universo. Então, esse é um dado importante para a gente saber em que tempo os átomos começaram a se formar. Então, olha só, se a gente olhar para cá, né? Então, essa aqui é a temperatura da radiação de fundo hoje. Se a gente volta para trás no tempo, lembra que a temperatura ela é inversamente proporcional ao fator de escala, tá? Então, a gente tem que chegar a uma temperatura que seja equivalente à energia de ligação do átomo de hidrogênio, né? No estado fundamental, que vocês sabem que é 13,6 eletrovolt. Então, a temperatura associada a esses 13,6 eletrovolt, essa energia, né? Ou seja, fótons com essa energia, eles tirariam os elétrons dos átomos de hidrogênio, porque eles têm uma energia de 13,6 eletrovolt. Então, eles arrancam os elétrons do hidrogênio, já que a energia de ligação é 13,6 eletrovolt. E aí, você tem uma temperatura associada a essa energia e você pode descobrir qual é o fator de escala, qual é o redshift, qual é o tempo associado dessa temperatura. Só que não é exatamente isso, porque, justamente, como você tem muito mais fótons do que bairros, você tem muitos fótons, essa temperatura está relacionada a uma temperatura média, né? Agora, como você tem muito mais fótons que bairros, nessa rabeira aqui dessa Planckiana, se chama Planckiana, nessa rabeira da Planckiana, você já tem um número de fótons com energia bastante grande, está vendo? Isso aqui é a frequência, quanto maior a frequência, maior a energia do fóton. Você já tem, como você tem muitos fótons em relação ao número de bairros, portanto, em relação ao número de elétrons, você tem, então, fótons aqui nessa rabeira da Planckiana com energia suficiente para destruir os atos de hidrogênio e em número suficiente, porque o número de fótons é muito maior que o número de bairros. E você pode calcular, dado esse valor aqui, dado esse valor aqui, você pode calcular qual deve ser a temperatura da radiação de fundo para que você tenha, nessa rabeira aqui, da Planckiana, para que você tenha um número de fótons suficiente para destruir os atos de hidrogênio. E você pode fazer essa conta, isso tem no livro que eu recomendei para vocês, é muito simples, você pode fazer essa conta e você chega que, na verdade, essa energia está associada a 0,26 elétron-volt, ou seja, você teria uma temperatura da radiação de fundo associada a 0,26 elétron-volt, não 13,6 elétron-volt. E aí, isso implica, se você faz aquela associação temperatura com o tempo, isso implica que o universo teria mais ou menos uns 380 mil anos em relação ao Big Bang, ou um desvio para o vermelho da onda de Z igual a 1089. Essa temperatura é muito homogênea, então o universo primordial parece ser muito homogêneo, ela sempre tem esse valor para praticamente qualquer direção. Esses caras aqui detetaram uma diferença em direções no dipolo, mas esse dipolo é exatamente porque a Terra está viajando em relação à radiação de fundo. então esse dipolo, essa diferença de temperatura desses milikelmens aqui, está ligado ao fato de que a Terra está viajando em relação à radiação de fundo com essa velocidade aqui. Isso foi confirmado depois por vários outros efeitos, inclusive pesquisadores da UFRJ fizeram, corroborando que realmente esse efeito do dipolo deve ser exatamente pelo fato que a Terra está viajando com uma certa velocidade em relação a essa radiação de fundo que é homogênea e isotrópico. Então, é muito importante para a gente pensar que é 0,26 eletrovoltos e vez de 13,6 eletrovoltos, essa ideia aqui de que, na verdade, você tem um número muito maior de fotos do que Bairns. e aí a temperatura a partir da qual você realmente começa a formação dos átomos é uma temperatura associada a essa energia mais baixa e não a essa energia tão alta aqui, o que corresponde a 380 mil anos. Aí, agora, depois, outros experimentos foram feitos e começaram a pensar vamos ver as flutuações de temperatura agora. Então, o que eles fazem? eles apontam os seus detetores. No caso, só dá para medir isso em satélite mesmo porque tem que ser uma medida muito precisa. Vou apontar os nossos detetores nessa direção e nessa direção. Aí, eu meço a temperatura aqui e meço a temperatura aqui. Essa temperatura vai ser mais ou menos a temperatura média com uma certa flutuação, que é isso aqui. Uma certa flutuação. E o que o pessoal viu é que essa flutuação apontando para essa direção e para essa direção é da hora de 10 a menos 5. Aqui são pontos em azul onde a temperatura é menor, os pontos em Vm na temperatura é maior. E isso aqui é a distribuição de temperaturas da radiação de fundo medidas pelo Planck, um satélite lançado em 2008, se não me engano, pelo consórcio europeu, medindo essa diferença de temperatura da radiação de fundo em relação a essa média. E essa diferença de temperatura sobre a temperatura média é de 10 a menos 5. Então, você já está em uma temperatura de 2,7 graus Kelvin, você tem que medir flutuações da ordem de 10 a menos 5 graus Kelvin, 10 a menos 4 graus Kelvin. Então, realmente, são experimentos muito delicados. e aí o satélite Planck começou a divulgar resultados desde 2010 até hoje, com flutuações de temperatura muito precisas, e isso dá muitas informações sobre o universo, inúmeras informações sobre o universo. Essa aqui são as temperaturas associadas a uma diferença angular. Então, por exemplo, essas aqui são as temperaturas associadas... Então, você põe, por exemplo, você põe as suas antenas com um ângulo de 90 graus entre elas, aí você vai varrendo o céu, aí você vai calculando as diferenças de temperatura. Aí você põe as antenas com 70 graus entre elas, aí vai calculando a diferença de temperatura. Você põe as antenas com diferença de 30 graus entre elas, aí calcula a diferença de temperatura. 10 graus, 1 grau, e aí vai diminuindo, a diferença angular. E essa aqui é um gráfico que esse satélite Planck coloca para esses diferentes ângulos para os quais você aponta as suas duas antenas. Aqui 90 graus, 18, aqui 1 grau, aqui já está diminuindo, 0,2 graus, 0,1 graus. Então, essas são as intensidades da diferença de temperatura por ângulo. e isso aqui é, isso aqui são, o que está aqui em vermelho os pontos centrais são as medidas do Planck e o resto, a linha verde, é a previsão teórica do modelo lambda CDM com uma origem dessas flutuações devido a flutuações quânticas de um vácuo primordial. A gente vai discutir isso depois. Eu vou falar sobre isso depois. Não me perguntem agora sobre isso, não, a gente vai falar sobre isso depois. Mas esse gráfico aqui, ele permite dar um monte de informações sobre a estrutura do universo. Por exemplo, se você tiver, se você tiver, se a curvatura espacial for diferente de zero, esse primeiro pico vai chegar ou para cá ou para a direita ou para a esquerda, dependendo de quanto é essa curvatura espacial. Se você tem mais energia, mais matéria escura que Barron's, aí esses picos vão ser relativamente diferentes. Se você tem mais energia escura que energia do que tem, do que parece, que tem hoje, também esses picos vão mudar de forma e de tamanho. Então, tudo isso que está aqui é supondo, essa linha verde teórica aqui é uma linha verde que pressupõe essa origem de flutuações cônjicas de um vácuo primordial das inomogeneidades e o modelo coremológico padrão lambda-CDM. Aqui você tem um erro maior, depois eu vou explicar porquê, isso se chama variância cósmica, depois eu explico porquê que tem esse erro maior, mas aqui os erros são bem menores, os erros da previsão teórica, e você vê que bate espetacularmente bem. E por causa disso aqui, a gente consegue inferir várias coisas sobre o universo, todas as coisas vocês ainda não viram, vou falar depois sobre isso. Aqui vocês veem, o ômega lambda, o ômega do vácuo, está vendo? Deu 0,68, lembra que eu tinha botado 0,7? Bem perto de 0,7. Isso aqui é o ômega da matéria total, 0,31. O H0 dá 67. E aqui é juntando as observações do Planck com outras observações, que é a observação acústica de barra, mas isso também eu falo depois. Então, ele dá um monte desses dados, você vê, olha a precisão. E aqui, esse H aqui, é aquele Hzinho do parâmetro de Hubble, se vocês quiserem, porque as medidas também dependem de uma combinação dessas duas coisas. Se você botar o 0,67 aqui, isso aqui dá a densidade de baryons. É essencialmente multiplicar aqui por 4, por 2, necessariamente multiplicar isso aqui por 2, por 2, alguma coisa. Então, você vê que a quantidade de baryons em relação à quantidade de matéria escura é mais ou menos 10%, é um décimo. Ou seja, você tem praticamente 10 vezes mais matéria escura do que baryons. Essas medidas estão dando aqui. ou seja, o que eu quero dizer é, se vocês olharem essa tabela, quando você põe aqui ômega igual ômega mh2, tem que botar o h2 igual a 0,67 aqui para calcular quem é ômega m. O que eles fizeram aqui? Aqui está a idade do universo inferida por isso. E bom, olha o ômega k aqui, olha o ômega k como é pequenininho. Para o Planck sozinho, ele é um pouquinho negativo, mas tem esse erro passando por 0. Se você usar oscilações acústicas de Baryon, aí tem uma tendência para um número positivo, mas esse erro também aqui é grande e passa por 0 também. Então, esses são os dados que saem daqui, desse Planck, e são dados de extrema precisão. Extrema precisão como vocês estão vendo. Daí que saem todos aqueles parâmetros que eu usei anteriormente. Você vê a precisão aqui, isso é fantástico que a gente possa dar essa precisão para essas coisas. Então, dar uma paradinha aqui, algumas perguntas, mas não muitas que eu vou entrar na núcleosíntese agora. perguntas sobre... Maria Thelma, eu vou habilitar ela para falar. Maria. Vou falar, Maria. Alô? Alô? Estou aqui, tudo bem? Maria, está falando? Bom, ela praticamente, ela perguntou que... Por que há imagens de satélite da CMB São Elixir? Ah, não, isso é só um jeito de apresentar mesmo. não... É... 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 É um jeito de apresentar, você pode... É porque acho que fica mais transparente, assim. Não sei, na verdade, o normal aqui teria... Eles retiraram aqui também as interferências da... da nossa galáxia. Na verdade, é figura um pouquinho diferente daqui, é figura um pouquinho chupada, não é? Tá? É... Já tem algumas correções aqui dentro, tá? Mas você poderia poder apresentá-la como esférica também, acho que... Não sei se tem alguma razão maior para isso, não. Eu não sei dizer, não. Mas eu já vi figuras da CMB, do Planck, esféricas mesmo, não é? Bom, Luiz Demetro pergunta, o que são oscilações acústicas de Variant? Ah, isso a gente vai ver depois, deixa para depois, tá? Eu não quero entrar nisso agora, não, que a gente vai ver quando a gente estudar as perturbações hormonológicas, a gente vai falar sobre isso, tá? É, tá bom, então, por enquanto não tem mais, vai ser três e meia, eu digo, três horas. Então... Tá, tá bom, então vamos adiante, tá? Então, essa é a radiação de fundo cósmica, tá? É um dado muito importante. Há uma coisa que eu esqueci de falar, que alguém perguntou, né? Repara que, atrás desse tempo aqui, ó, para temperaturas maiores aqui, a luz estava toda agarrada pelo plasma, né? Ela estava colada ali no plasma, então, o universo era opaco, então, a partir de um Z, desse Z aqui, para temperaturas maiores que essa, você não consegue mais ver o universo através da radiação eletromagnética, tá? Não consegue mais ver. Talvez por outras radiações a gente poderia, inclusive outras gravitacionais, primordiais, mas por radiação eletromagnética não dá mais, isso aqui é o limite das radiações eletromagnéticas, tá bom? Então, justamente, então, isso corresponde a esse Z da ordem de mil aqui, ou quando o universo tinha mais ou menos 380 mil anos após o suposto Big Bang, tá? Então, para tempos anteriores a isso, você não consegue mais ver o universo, tá? Mas vamos lá, mas a gente consegue ter mais informações e uma das informações importantes é através da núcleosíntese, porque se a gente volta mais para trás no tempo, até o, o, os átomos de núcleos de hélio e outros núcleos, o trite, o deltério, esses núcleos estavam em choques tão profundos que eles não, que eles tinham que ficar separados, os prótons ficavam separados dos nêutrons, né? E vocês sabem que como isso envolve interações fortes, interações fortes são bem mais potentes, então isso envolve temperaturas muito maiores, prótons muito mais fortes, muito mais energéticos para conseguir separar um próton de um nêutron no núcleo de deutério ou no núcleo de hélio, separar, romper um núcleo de hélio, romper um núcleo de trite, são de fotos muito mais energéticos, e aí você pode, usando aquela mesma coisa que a gente viu antes, a gente pode avaliar qual deveria ser a energia, né? Para romper esses núcleos, essa energia de 3 mega eletron volts, que corresponde a um reddit de 10 mil, temperatura de 10 bilhões de graus Kelvin, entre 10 bilhões e 1 bilhão de graus Kelvin, e que corresponde a tempos que vão desde um segundo do suposto Big Bang até 3 minutos depois. Então, é nesse período aqui que vão começando os nêutrons a se juntar com os prótons, a formar deutério, a partir disso, os deutérios acabam capturando mais um nêutron, e a partir disso, formando trítio, e aí o trítio captura mais um próton formando o átomo de hélio. Na verdade, essa produção continua mais um pouco. Está vendo? O próton tem dentro formando o deutério, formando o trítio, o átomo de hélio 3, formando o 4L, e continua até formar o berílio e o lítio. Esses são os elementos formados nessa época. Mais do que isso, não dá para formar, não. todos os outros elementos são formados já dentro das estrelas, em supernovas e tudo mais, dentro das estrelas. Todos os outros elementos são formados dentro das estrelas. Aliás, era uma questão exatamente, porque as pessoas observavam muito mais hélio do que esperavam que pudesse ser produzido pelas estrelas. e foi por isso que as pessoas pensaram nessa nucleossíntese lá no universo primordial para formar esse hélio em excesso que o pessoal estava vendo e que não podia ser explicado através das estrelas. As estrelas explicam bem hoje em dia a abundância de ferro, de vários outros carbonos, todas as coisas que formam a vida, o oxigênio, vêm das estrelas. Mas tinha muito mais hélio do que o pessoal achava que poderia existir por causa das estrelas. E é essa produção lá nos primórdios do universo que dá conta disso. Agora, vamos ver, vamos tentar dar os passos disso. Também, tudo isso é para ser acompanhado no curso de cosmologia de quatro meses. Não posso dar os detalhes de tudo isso aqui, que são coisas intricadas, desenvolve saber física nuclear, desenvolve saber muitas coisas, por exemplo. Vocês precisam de saber todas as partículas. Aqui são as partículas elementares do modelo padrão das fícidas de partículas. Os quarks, o append-down, o quark charmoso, o quark estranho, os léptons estão aqui. Aqui são as partículas das interações, o glum, da interação forte, o fóton, a interação eletromagnética, o ZW, a interação fraca, e o Higgs, que foi descoberto há quase dez anos atrás. E aqui as respectivas massas deles. A gente precisa saber de todas essas coisas, inclusive aqui também. a massa de repouso do próton, que é mais ou menos mil meves, do neutro, que é um pouquinho mais pesado, os elétrons, todos esses caras que aparecem aqui, os calmos, também são importantes, os pions, tudo isso é importante para todo esse entendimento da nucleosíndice primordial. Todas essas coisas a gente tem que utilizar lá. E o que a gente pode traçar de datas importantes até chegar na nucleosíndice primordial são as seguintes. Olha, quando você está em uma temperatura abaixo de 40 MHz, porque, olha só, a gente sabe que existem mais bários que antibários no universo. O que o pessoal acha é que isso tinha quase tantos bários quanto antibários no universo. na verdade, o número de bários, bários são partículas de prótons, neutros, aqueles quarks, e da mesma forma para os leptons também, já que o universo é neutro. Então, o que o pessoal espera é que você tinha praticamente o mesmo número de prótons do que o número de antiprótons. Apenas o número de prótons tinha um excesso, um bilionésimo a mais. Por quê? Porque isso vem tudo dessa coisa aqui que a gente vai calcular, desculpa, que a gente vai calcular que é o número de fótons sobre o número de bários, o número de bários sobre o número de fótons, porque justamente essa quantidade muito maior de radiação que a gente tem hoje no universo, a gente viu que tem muito mais radiação do que bários. por quê? Porque você tinha no universo primordial um certo número de bários, um certo número de antibários, que são as antipartículas do bários, e aí, à medida que a temperatura foi diminuindo, eles foram se aniquilando. Só que tinha um pequeno excesso de bários, que é um décimo de bilionésimo do excesso do que a quantidade de antibários. Então, esses sobraram, criou-se muito mais radiação do que sobraram os bários. E esse processo de aniquilação de bários e antibários deve ter acontecido nessa temperatura de 40 meves. Se vocês olharem para cá, ah, pô, professor, mas a massa de um próton é da ordem de mil meves, né? Então, se você tiver os prótons e os antiprótons, você, para criar prótons e antiprótons, você precisaria ter fótons com energia maior do que esses mil meves. Essa energia aqui, 40 meves, está parecendo muito pequena. Por quê? Porque um fóton com 40 meves não tem condição de criar bários e antibários ou prótons e antiprótons. Ah, mas se lembra daquela coisa, aqueles fótons ali na rabeira da planquiana teriam essa energia sim. Então, a temperatura onde realmente você não tem mais praticamente fótons para criar bários e antibários é essa aqui. Então, o que acontece? Você não tem mais energia suficiente dos fótons para criar bários e antibários e aí os bários vão se aliquilando com antibários e os antibários desaparecem. Então, isso equivale a uma temperatura de 40 meves ou um milésimo de segundo desde o Big Bang e um Z da ordem de 100 bilhões. Aqui, nessa outra temperatura, acontece uma outra coisa importante, porque os neutrinos interagem fracamente com os neutrons, com os prótons e tudo mais. A partir de um certo ponto, essas interações ficam pequenas e aí os neutrinos se desacoplam do resto e aí fica uma radiação de neutrinos. Se a gente conseguisse ver essa radiação de neutrinos, a gente teria informação do universo de quando ele tinha 0,2 segundos. Se a gente conseguisse ver essa radiação de neutrinos da mesma maneira que a gente vê a radiação de fundo cósmica. Só que já é muito difícil ver neutrino, vocês sabem. Ver uma radiação de neutrino já seria uma coisa praticamente impossível, uma coisa muito difícil de ver, mas se a gente conseguisse ver seria maravilhoso. A gente teria informações de um universo quando ele tinha 0,2 segundos. Isso corresponde a uma temperatura de 1,5 médio. Aqui, nessa temperatura aqui, é aí que começa a ter justamente a nucleossíntese. É quando, porque antes os neutrons e os prótons estão em equilíbrio também. Estão em equilíbrio. A partir de um certo ponto, se congelam os nêutrons, porque prótons viram nêutrons e os nêutrons viram prótons. Mas a partir de um certo ponto, quando você vai diminuindo a temperatura, os nêutrons que são mais massivos ficam congelados e aí eles começam a decair lentamente em termos de prótons. Começa a decair lentamente em termos de prótons. E é a partir desse momento aqui que começa a contar o tempo da nucleossíntese. Nessa temperatura aqui, é que os pósitrons se aniquem com os elétrons, aí você tem uma grande explosão de fótons no universo e é quando os neutrinos se desacoplam, os neutrinos se desacoplam nos fótons. Só um minutinho, pessoal, eu tenho que botar aqui o... Não façam perguntas agora, não. Eu já vou passar adiante. Eu tenho que só ligar aqui a fonte, só um minutinho. Tranquilo. Pronto. Pronto, já está a fonte aqui ligada. E aqui, finalmente, é quando vai terminando a nucleossíntese. Então, essas são as temperaturas. Talvez o que você vocês gostem mais de saber dos tempos em relação ao tempo do suposto Big Bang. Quando os antibalhos aparecem a um milésimo de segundo, os neutrinos se desacoplam a 0,2 segundos do Big Bang. Os nêutrons começam a ficar separados dos prótons depois de um segundo do Big Bang. A aniquilação dos pósitrons pelos elétrons acontece mais ou menos a dois segundos. E aí, tem uma injeção muito forte de fótons no universo e a temperatura dos neutrinos se desacopla da temperatura dos fósseis, porque antes eles estavam em equilíbrio, depois deixam de estar em equilíbrio. E, finalmente, aqui é quando termina mais ou menos a nucleossíntese. Nesse tempo aqui, por volta de 100 a 300 segundos. Isso aqui são os gráficos. Vamos tentar ver esses gráficos direitinho. Isso aqui, é a densidade pela densidade de prótons e nêutrons e de todas as abundâncias em relação ao número total de bálions. Em relação ao número total de bálions. Então, você tem no começo os prótons e os nêutrons aqui. Essa temperatura aqui para o alto de ouro. E aí, já congelou os nêutrons, os nêutrons pouco a pouco vão decaindo. A partir daqui começa a se formar o deltério. Está vendo? O deltério vai começando a ficar importante. Aí, o número de nêutrons vai decaindo porque eles vão sendo absorvidos pelo deltério. A partir daqui, começa a criar o hélio. Está vendo? Já tem um número suficiente de deltério. Aí, você começa a criar o hélio. Ele vai criando até aqui. Isso aqui, esse tracejado aqui é o trítio, se não me engano. Esse aqui é o hélio 3, que para também. Você vê que fica tudo em equilíbrio depois. E esse aqui é o número de nêutrons, que vão sendo absorvidos. E eles também vão decaindo porque o nêutron livre acaba decaindo no próton. O nêutron só é estável quando ele está dentro de um nucleon, quando ele está interagindo lá com o próton. Mas, quando ele está livre, ele acaba decaindo no próton. Vocês sabem que a vida média do nêutron é da ordem de 800 segundos. Então, esse é o processo em termos de temperatura. aqui é o quanto isso... Aí o que é muito importante, pessoal? Aqui é muito importante. Aqui é exatamente o quanto essas abundâncias dependem do número de bares pelo número de fótons. Esse n10 aqui é porque o número está multiplicado por 10 a menos 10. Por 10 a menos 10. Então, você vê que a abundância de deltério depende muito fortemente desse número de baryons pelo número de fótons. Depende praticamente mais ou menos com 1 sobre eta 10. Depende muito fortemente. Então, se a abundância de baryons pelo número de fótons for dar esse valor aqui, você teria essa abundância de deltério e essa abundância de hélio. Se fosse essa, você teria essa abundância de deltério. Se fosse essa, você teria essa abundância de deltério hoje. Isso tudo hoje. Se fosse essa aqui, teria essa. Do hélio, o hélio aqui, depende do número da relação entre o número de baryons e o número de fótons para esse tipo de valor aqui, mas a partir de um certo ponto fica mais ou menos estável. Não depende tanto do número de baryons pelo número de fótons porque vai, na verdade, ela depende. Isso aqui é abundância, abundância de deltério e aqui abundância de hélio. E aqui ela depende, na verdade, com o log disso aqui, então a dependência é pequena. Você vê aqui que a abundância dá mais ou menos um 4,0,23. E isso também depende do número de neutrinos, viu, pessoal? Então, a nucleosíndrome mundial permite até dizer qual o número de neutrinos que existe no universo, famílias de neutrinos. Mas isso é outra conversa. E aí, se a gente põe agora as observações, aqui estão as observações, do hélio, aqui está, essas linhas paralelas com diferentes cores são os resultados observacionais. Então, tem a do hélio aqui em cima, tem a do deltério, tem aqui a do hélio 3, o trítio não está aqui, e essa aqui é do lítio, tá? Essa é a abundância. Agora, vocês verem, o único valor daquele eta que bate com todas as observações é esse aqui, por isso que a gente chega naquele eta ali por volta de 6 vezes 10 a menos 9, né? Desculpa, 6 vezes 10 a menos 10, tá? E isso é impressionante o sucesso, porque repara, digamos que a observação do deltério desse uma coisa aqui, tá? Desse uma coisa aqui, ó, o deltério não, que ele não fosse aqui, ó, que ele fosse aqui mais para cima um pouco, tá? Se ele fosse aqui mais para cima um pouco, você não teria uma faixa, porque tudo depende unicamente desse parâmetro, que é o número de bairros pelo número de fótons, tá? Tudo depende desse parâmetro. Se você observa o deltério nessa faixa aqui, você precisaria de um número de bairros pelo número de fótons desse valor aqui. Só que esse valor aqui daria uma abundância de hélio abaixo do que você observa, então você teria um problema, tá? E assim por aí, você pode pensar dessa maneira de várias formas também, né? Bom, se você está aqui, por exemplo, para o deltério e você observa o hélio 3 aqui, você também teria uma discrepância imensa, você não encontraria um único valor desse parâmetro, porque esse é o único parâmetro livre de todos esses cálculos. Esse é o único parâmetro livre desses cálculos, tá? E quando você faz esses cálculos e põe todos eles juntos, você encontra que este valor desse parâmetro livre dá conta de todos os resultados. Há menos de um problema que vocês já devem ter notado aqui, é o problema do lítio, tá vendo? Escolhendo esse valor aqui, a abundância de lítio está um pouco acima do que é observado, que é essa faixa roxa aqui, a abundância de lítio. Então, assumindo esse valor aqui, que dá conta de todos os outros resultados observacionais, tá? Se a gente olhar para o lítio, a gente vê que ele não está dando boa conta do resultado observacional que é esse aqui. Então, isso se chama o problema do lítio, isso é um problema para a cosmologia padrão que ainda está em discussão, é um problema moderno, tá? E esse problema do lítio já está sendo, tem sido discutido, tá? O lítio é produzido nessa interação aqui, quando você tem o berílio que ele encontra o elétron, você é um um próton vira um nêutron, né? E com emissão de neutrino, tá? Então, vem basicamente dessa reação, tá? Aí as pessoas pensaram, bom, talvez sejam erros sistemáticos nas observações estrofísicas, porque são todas observações estrofísicas, né? Mas, várias observações e diferentes abordagens mostraram que aquela abundância é robusta, tá? Bom, as taxas de reação usadas nos cálculos, principalmente nessa reação aqui, podem estar erradas, tá? Mas, as medidas nos laboratórios terrestres, inclusive no CERN, lá na em Genebra, mostram que essas taxas são corretas, né? Então, talvez aconteça uma nova física e talvez a presença de outros neutrinos, chamados de neutrinos estérios, estérios, novas interações com matéria escura, modificação do modelo padrão, aí tem gente trabalhando nisso aqui, nesse problema do lítio, tá? Que é o único problema da nucleosíntese primordial. Então, meu resumo, agora eu vou terminar essa aula, que aí depois a gente vai falar sobre o problema da singularidade inicial, que já foi perguntado aqui, que vai ser o tópico da próxima aula. Então, vamos resumir a história térmica do universo. Então, hoje, o universo, 13,7 bilhões de anos, que corresponde a Z igual a zero, temperatura da radiação de fundo, eu estou tudo aproximado, né? É 2,7 graus Kelvin, eu botei 3 graus Kelvin, isso corresponde a uma energia de 10 a menos 4 elétrons volts, isso é hoje. Quando o universo tinha mais ou menos um bilhão de anos, foi quando começou a se formar as galáxias, tá? A temperatura da radiação de fundo era foto de 10 Kelvin, a energia é praticamente a mesma, tá? É nessa idade aqui que também a energia escura começa a ficar importante, mais ou menos nessa fase aqui. Aqui, a radiação de fundo, é quando os átomos de hidrogênio começam a se formar e você tem a radiação cósmica de fundo se desgarrando, né? Lembra que era o Z da ordem de mil, da ordem de 400 mil anos, o universo, temperatura de mil Kelvin, energia 0,1 elétron volts, tá? CMB, produção da CMB, tá? Aqui é quando, porque, lembra que tem uma fase que a radiação domina e depois a matéria escura e os bairros começam a dominar a evolução do universo, né? Porque um vai com 1 sobre A4 e o 1 sobre A³. Tem um momento de transição, quando um domina e quando o outro domina, tá? Esse aqui que é esse momento de transição, tá? Quando o universo deixa de ser dominado por radiação e passa a ser dominado tanto pela matéria escura quanto pelos bairros, tá? Isso é quando o universo tinha 10 mil anos, Z igual a 10 mil também, temperatura igual a 10 mil Kelvin e a energia correspondente de um elétron volts. Aqui é a formação dos elementos leves, né? Que vai de 100 a 300 segundos, Energia meio-mébio, 0,05 mebio. Aqui, um segundo, né? A aniquilação eletropósito também quando os nêutrons começam a decair, né? É um segundo. Aqui, de 10 a menos 5 segundos a 0,1 segundos. A formação dos prótons e nêutrons, a formação dos prótons e nêutrons é o desacopramento dos neutrinos, né? É quando os neutrinos se desacoplam e aqui, 0,1 segundo. E aqui, de 10 a menos 14 segundos a 10 a menos 10 segundos, ou temperaturas da hora de 10 a 16 Kelvin, 0,1 segundo a 10 a 15, que envolve energias da hora de 10 Teg, eletrovolts e 100 Gebs, são as energias que a gente tem acesso aos laboratórios terrestres, no CERN, por exemplo, a transição de fase eletrofraque, essas coisas todas. Então, são coisas que a gente tem teoria, mas a gente não tem observação. o que está em verde aqui são coisas que a gente tem teoria e observação e elas batem, à exceção daquele problema do lítio lá que eu mencionei para vocês. Aqui são coisas que a gente tem teoria, mas ainda não tem nenhuma observação relacionada a essas fases aqui. E aqui começa a fase que é o que a gente vai começar a abordar, é a fase que a teoria é questionável, está em discussão e as observações também não têm muitas observações sobre isso, não. Então, nessa faixa de, está vendo, de tempo aqui, de energias imensas, que provavelmente aconteceram a produção de bares no universo, teorias de grande unificação, talvez inflação, e aqui nessas temperaturas altíssimas, de energias altíssimas, seria talvez a área da gravitação quântica, os ricochetes, talvez a eliminação da singularidade. Então, tudo o que a gente vai discutir agora é essa parte aqui. Isso aqui, essas duas aulas foram para vocês entenderem do universo de hoje até aqui, e agora a gente vai discutir essas partes aqui, nas próximas três aulas. Começando pelo problema da singularidade inicial. recapitulando, em verde, teoria e observação em acordo, azul tem teoria, mas não tem observação, porque são coisas difíceis, e aqui, tudo ponto de interrogação, a gente não sabe ainda, é terreno de investigação científica atual. ok? sete minutos, seis, Acabou, acabei, acabei. Ah, desculpa. Aqui, Arnaldo Oliveira, ele pergunta, essas observações de radiação cósmica de fundo levam em consideração apenas dados do universo observável ou vão além disso. O pessoal pode levantar a mão também, tá? como é que é a pergunta? Não entendi a pergunta. Deixa eu ver se ele está, Arnaldo, quer falar? É, tá. Olha aí, tá? Arnaldo, olha aí. Pode falar. Sim, sim. Ah, sim. É que eu perguntei assim, por exemplo, se essas observações da radiação cósmica de fundo é só da, leva em consideração, esses dados que é do universo observável, que é da radiação eletromagnética que chegou para nós ou valem as partes que ainda não observou do universo? Não, é esses dados aqui que eu mostrei antes. Essa radiação cósmica é só observável. Isso aqui é da radiação cósmica de fundo, né? Isso aqui é a radiação de curva com mais cibara acústica ou silêncio, né? E tem várias outras observações também de formação de estrutura e tal, que junta... Tem uma parte do universo que é observável, né? Que chegou até nós, né? E tem a gente que ainda não foi observável, né? Ah, sim. O que ainda não foi observado não entra aqui, não, né? Não tem nada. A parte que não tem... Tem uma parte que tem teoria, mas não tem observação, então não entra aqui, né? Esses dados que a gente tem aqui... Não, fala-se, por exemplo, de ondas gravitacionais, não entra ainda, não. Só... Ondas gravitacionais primordiais, tá, tudo bem. Então, você tem alguns... Você tem alguns limites, aí que vão entrar nessas coisas aqui, tá? Isso eu vou discutir depois. Mas você tem, digamos assim, as coisas que... Tem coisas relacionadas a essas fases aqui, vamos dizer assim, eu entendo mais ou menos agora a sua pergunta. Tem coisas relacionadas a essas fases aqui que você pode fazer contas, você pode calcular, e elas implicariam em coisas para cá que não existem, que não foram observadas, tá? Então, você pode descartar alguns modelos, é verdade, você pode descartar alguns modelos que vêm daqui. Então, o que eu quis dizer aqui é que nessa região aqui tem muitas coisas que, por causa dessas observações, você pode descartar, mas não tem nenhuma teoria fechada, nem observações que te digam não, é isso, e acabou. Aqui você tem uma teoria fechada. Fala. Então, por exemplo, o universo pode ser maior, né? Maior como? Por exemplo, essa radiação cósmica de fundo, ela é daquele período que é observável, né? Mas tem uma parte que não é que é só teórica, então pode ter coisa além dele. Além dela, dessa radiação. Não, mas, espera aí, olha, a radiação de fundo, ela te fala, aliás, tudo isso fala do universo dentro do raio de Hubble, né? O que tem além do raio de Hubble, ninguém sabe. É, pode ser alguma coisa, então. É, pode ser, pode ser muito, o universo pode ser muito maior que o raio de Hubble, né? Tudo isso está dentro do raio de Hubble, que eu falei que é o limite, que é o limite até o qual a gente tem conexão causal, conexão de causalidade, né? Então, a partir do raio de Hubble a gente não sabe nada. Ah, entendo. Obrigado. Entendeu? É, professor, vai faltando um minuto, mas tem duas perguntas, assim que, pelo menos, vamos aí se dá para contestar rápido. Não, pode, faz uma pergunta aí, faz uma pergunta aí. Ainda não foi, Graciele Becerra pergunta, ainda não foi encontrado nada sobre o gravitão? Gravitão? Não, foram medidas ondas gravitacionais, mas o quântum de ondas gravitacionais, não. O gravitão seria o quântum, que nem o fóton é um quântum de onda eletromagnética, de energia eletromagnética, o gravitão seria o quântum das ondas gravitacionais. O quântum de ondas gravitacionais não foi observado, foram observadas ondas gravitacionais, mas o quântum não. É como se a gente tivesse visto luz, mas não os fótons, tá? Juliana Finotti pergunta, a que se deve esse excesso de vários em relação a antibários? Ah, isso é uma boa pergunta, é uma das perguntas aqui, vários sínteses. É um trabalho, muita gente está trabalhando nisso. A que se deve excesso de vários e antibários? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mais adiante, no finalzinho, talvez, do nosso curso. Tá? Vamos falar sobre isso. Bom, professor, eu acho que eu falo que é um minuto, então só acho que é o menor de esperar, né, pessoal? Tá bom, então, pessoal, tudo bem? Então, próxima aula, vamos falar sobre o problema da singularidade inicial e essas, bom, e vários problemas relacionados com isso, o que aconteceu, né, antes, para o universo, naquelas regiões onde tem os pontos de interrogação, né? Então, é isso, espero vocês amanhã, podem, qualquer coisa, podem me perguntar lá nos canais, lá da escola, tá por aí, tá bom? Realmente se fala, ok? Então, abraços para todos, abraços para todos. Até mais, pessoal. Até mais. Até mais tarde, então. Tchau, tchau. Foi, 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 hoje não tem problema não, né? Não, não, não. Tá ótimo, tá ótimo, eu sabia que não ia ter, foi só uma questão que... Não, ele pode chegar até cinco minutos depois, mas o que me falaram é que ele cai, não, 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 tá legal, não, tudo bem. Tá bom, pessoal, abraço para todos, até amanhã, tchau, tchau. Eu não sei se você...